Oi gente, eu sou o Daniel e esse é o canal Daniel Menezes Pra quem não sabe, a Luna pegou o carrapato, né? Eu já mostrei aqui no canal, tadinha E a gente deu uma vacina anti-carrapato nela E esse vídeo eu gravei desde o primeiro dia até o sétimo dia Eu já tô aqui no sétimo dia, acabei de gravar a última parte E desculpa eu tá andando assim que eu tenho que acompanhar a Luna E eu vou mostrar toda a evolução, pra vocês verem que não tem nenhum efeito colateral E como que ela funciona, o tempo da vacina, né? Pra começar a agir nos carrapatos Espero que esse vídeo ajude quem tá com alguma dúvida sobre esse assunto E agora, vamos pro vídeo Oi gente, eu tô aqui no dia que a Luna tomou a vacina Ela tomou a vacina às sete horas da noite Agora são aproximadamente onze e meia da noite A gente tá aqui com ela, ó, tá roendo o paninho E graças a Deus tá tudo bem na hora de aplicá-la Deu um pouquinho de trabalho A gente teve que colocar a focinheira, tadinha Mas deu tudo certo Eu queria avisar pra vocês que essa vacina não tem nenhum efeito colateral, tá bom? Mesmo que o cachorro tá um pouco fraquinho Se você quiser vitaminar ele também pode Mas fica tranquilo quanto a isso Porque a Luna, principalmente, tá reagindo muito bem Então eu tenho certeza que vai dar certo, né? A gente tá aqui paparicando ela um pouquinho Eu tô aqui com a minha irmã também Oi E a Luna merece, né Isa? Tadinha Gente, pra quem não sabe A Luna já fez diversos procedimentos médicos Ela já tomou as três primeiras vacinas, né? Quando é filhote Depois ela foi castrada Depois ela tomou vários comprimidos pra carrapato Já foi vermifugada E agora tomou essa vacina anti-carrapato, né? E agora sim, parece que vai melhorar Já caiu alguns Mas daqui a uns dias que vai apresentar maiores resultados Tá bom? Ela tá aqui, agora é a noite, ó E aí eu vou gravando um pouquinho de cada dia Pra vocês verem como ela vai melhorando E eu tô muito feliz que tá dando tudo certo A Luna já comeu um sachezinho Daqueles pra cachorro de molhinho Porque ela gosta bastante, né? A gente tá paparicando muito ela Que ela foi muito forte, muito corajosa, né? Fiquei conversando com ela Antes dela tomar vacina A gente tem que conversar com o bichinho, né, gente? E também se inscreve lá no canal da minha irmã Ela já tem um canal de games também É o Bella Games Vai lá se inscrever Só que ela fez outro canal Que é o Faça Você Mesmo com a Isabela Correção, gente É Faça Você Mesmo com a Isa Gente, se vocês puderem me ajudar lá no meu canal Me dá uma forcinha Tá muito legal o conteúdo Gente, nós voltamos com a Luna amanhã E vamos ver, né? Vamos acompanhar a evolução da vacina E se Deus quiser vai sair tudo Então acompanhe e até amanhã, gente Oi, gente Eu e a Luna estamos aqui Já é outro dia Agora é um dia após a vacina E olha só como que ela tá Hoje de manhã Ela tava brincando bastante com a gente Agora ela almoçou E tá... Quer dizer, já tem um tempo que ela almoçou E agora ela tá descansando Ela tá super bem, ó A gente percebeu que caiu bastante Carrapato também, a gente achou E essa vacina é tão boa Porque ela é como se fosse um veneno Que injeta no corpo É um veneno pra carrapato Então quando o carrapato vai chupar o sangue Ele já morre Tem muitos que estão caindo seco aqui no chão Então você não tem o problema de ficar matando também Isso que eu achei bem legal Né, Luna? Você tá bem? Agora são 3 horas da tarde Gente, hoje é sábado Pra quem não entendeu Eu soltei um vídeo na segunda-feira Falando que a Luna tava com carrapato Que ela ia tomar vacina E ela ia mesmo tomar na segunda-feira Só que atrasou bastante Ela só tomou ontem Que foi sexta-feira Ontem eu gravei a noite pra vocês E hoje é sábado Eu vou gravar um pouquinho de cada dia Pra vocês verem como tá evoluindo Então Eu vou contar como que foi Hoje já caiu alguns A gente percebeu Não caiu tanto Porque vai... Ele falou que começa a cair bastante Com frequência A partir do terceiro Ou segundo dia Então a gente vai acompanhando aí Aí depois que cair A gente vai dar um bom banho Na Luna, né Agora eu vou deixar ela dormir, gente E até outro dia Hoje a gente tá aqui com a Luna No segundo dia Após a vacina Ela tá bem Tá igual ontem Que foi o primeiro dia É... Tá caindo alguns Um ou outro, né Eu tô feliz que eles estão Tão caindo seco Não tá caindo vivo, né Não precisa ser o seu trabalho De matar E... Ela tá descansando agora Só que ela tá normal Eu achei que isso ia deixar ela Um pouco mais indisposta Só que ela tá Normal Ela tá brincando Correndo Tudo que ela faz normalmente E tá caindo alguns Carrapatos Antes não caía Se a gente não tirasse Ficava lá Então tá começando Amanhã já é o terceiro dia E o moço disse Que a partir do terceiro dia É que vai começar a cair Com frequência Então vamos ver São oito e meia da manhã Então é isso Eu volto com vocês amanhã Oi gente Voltamos aqui com vocês Né Luna Agora já é o terceiro dia Após a vacina Eu tenho uma novidade Pra contar pra vocês São... Sete e meia da manhã Da segunda-feira Hoje é dia primeiro E eu tenho uma novidade Pra contar Os carrapatos ainda não começaram Que aí com frequência Como eu falei Depois do terceiro dia Vai começar Então pode começar amanhã Ou até hoje mesmo É... Só que eles já estão Ficando secos Essa é a novidade Que eu tenho pra contar Eu não sei se dá pra mostrar Algum aqui no pelo dela Só que a gente tá achando Ele tudo meio sequinho Morto já no pelo dela Porque ele vai chupando O sangue dela Com a vacina já injetada Então eles já vão morrendo E vão ficando secos Aí mesmo Aí a gente só vai tirando Então já tá fazendo efeito Vamos ver Como vai ficar Gente Voltei aqui com a Luna Começou a cair carrapato Gente Começou a cair Porque a gente não tá mais achando Mais nela Achou uns no chão E ele já tá caindo Morto Seco Isa, que horas são agora? 23 e 14 É, são 23 e 14 10... É... 11 e 14 Agora E a gente tá aqui com a Luna Já tá melhorando bem Os carrapatos tão caindo Já tão caindo seco Morto Então a vacina tá fazendo efeito Não teve nenhum efeito colateral Então Fiquem tranquilos Porque é normal, né? Ela tá se alimentando bem A gente tá dando... A gente deu uma colherzinha de mel Deu pepino Deu maçã A Luna come todas essas coisas Ela é muito boa pra comer Né, Luna? Ela tá muito bem Hoje tá friozinho, né, Isa? Uhum Acabou de chover E a gente tá aqui com a Luna No fundo Viemos arrumar os paninhos Pra ela dormir Tá bom? Hoje é terça-feira Dia 2 de fevereiro E amanhã eu volto com vocês Eu não sei dizer horário Porque eu tô gravando aqui Cada dia eu gravo um horário Um dia eu gravo à tarde Outra noite Outra de manhã Porque eu gravo a hora que eu posso Tá, gente? Então, voltamos com vocês amanhã Né, Luna? Oi, gente Voltamos, né, Luna? E... Desculpa estar falando um pouco baixo Porque já são 1 da manhã A gente veio aqui arrumar Os paninhos da Luna, né, Isa? Uhum Que hoje choveu à tarde E agora o céu tá estrelado Mas tá friozinho E aí, pra Luna dormir A gente arrumou os paninhos Hoje a gente tirou alguns carpato Tinha alguns vivos Mas a maioria tá morto Já seco E como o veneno foi injetado Ou injetado na vacina Carpato, sugo, sangue e veneno Já morre Então é bem prático Então a gente volta com vocês amanhã Oi, gente Voltei aqui com a Luna Eu quero explicar o que aconteceu É... Eu gravo bastante vídeos Porque além de eu estar gravando Esses vídeos da Luna Mostrando um pouquinho de cada dia Eu ainda tô gravando vídeos Semanais pro canal Então eu me atrapalhei um pouco E dois vídeos eu falei errado Porque na segunda-feira Eu gravei um vídeo falando Que era o terceiro dia E aí na terça eu falei Que era o terceiro de novo E na... Na quarta eu também falei Que era o quarto dia Então eu me embaralhei todo Então pra corrigir Na terça-feira Foi o quarto dia E ontem que foi quarta Foi o quinto dia Hoje aqui a gente tá no sexto dia Tá bom? Desculpa pela confusão, gente Então Já tá caindo bastante A gente também tá tirando Eles tão saindo muito secos É raro sair um vivo Eles tão saindo bem secos mesmo Já saem mortos Mortinho E isso tá muito bom Vocês veem que de vez em quando A Luna fica se coçando E eu percebi que isso diminuiu Então A gente tá tendo cuidado A gente também tá passando bastante vinagre Quando a gente vê que já saiu tudo Não tudo Mas quando a gente vê que saiu a maioria Que ela tá com pouco Vamos fazer uma limpeza geral Aqui no quintal onde ela fica Pra não ter risco deles voltarem Tá bom? Tá bom? Desculpa aí pela confusão Né, Luna? Ela vai dormir agora Eu nem sei que horas são agora Mas Já são mais de onze horas Eu tô gravando mais à noite Que é o horário Tá mais silêncio aqui E O horário que eu mais posso gravar Porque todo dia eu tô fazendo vídeo E eu vou postando Tá bom? Então eu volto com vocês amanhã Que amanhã vai ser o sétimo dia E aí provavelmente eu vou estar postando o vídeo Amanhã mesmo Tá bom? Né, Luna? Vamos ver a evolução A evolução da vacina tá muito bom Não teve efeito colateral nenhum Eu tô muito feliz Tinha ficado um pouco preocupada De dar efeito colateral Mas não deu Foi super tranquilo Tá? Então voltamos com vocês Amanhã Voltamos aqui, né, Luna? Último dia Agora é o sétimo dia Último dia que eu tô gravando Tá bom? Que a vacina vai evoluindo ainda mais Mas Pro vídeo não ficar longo Eu nem sei como que ficou Porque Só foi gravando cada dia Aí eu vou editar ele hoje Mas Foi isso Eu vou explicar agora Como que foi Bom Os carrapatos A gente percebeu Não tá mais subindo na parede Porque O carrapato sobe na parede Ele vai pra qualquer lugar Ele entra em casa A gente se preocupou Porque a gente cria twisters também A gente se preocupou De ir neles Porque eles são muito mais frágeis E A gente passou bastante vinagre Graças a Deus Não foi Esse tempo que a Luna Ficou com o carrapato Não foi nenhum E eles não tão mais subindo na parede A gente já tá achando morto Quando tem um andando Ele tá andando já bem fraquinho Sem direção Então Eles tão saindo Graças a Deus A vacina deu certo Né Luna A Luna deu bastante trabalho Pra dar a vacina nela Né Teve que trazer a focinheira Deu muita dó Mas foi uma coisa Pro bem dela Né A gente sabe Que foi pro bem dela Porque a gente já tinha dado Dois comprimidos E Não tinha funcionado A gente deu a primeira e segunda dose Não funcionou Não caiu nada Então Essa vacina foi melhor A gente achou que melhorou bastante Né Então Eu queria gravar esse vídeo Também pra Se alguém tiver medo De Gente Desculpa o barulho Eu até parei de gravar um pouco A Luna assustou É Então Como eu tava falando A Luna deu um pouquinho de trabalho Mas isso Eu queria gravar esse vídeo Pra vocês Porque às vezes alguém pode se preocupar Ter medo Dos efeitos colaterais Mas fica tranquilo Tá bom Sempre fica do lado do seu cachorro Vai dar tudo certo Essa vacina é super segura A Luna tomou E não sentiu nada Né Luna A gente deu bastante fruta pra ela também Alimentação normal Tudo certinho Pra ela ficar bem forte E Ela tá bem aqui Tá brincalhona do mesmo jeito Tudo certinho Né Luna E agora é cuidar Pra não ter mais carrapato Que no verão tem mesmo Agora na época de calor Tem bastante gente Então É só a gente ter cuidado Tomar as precauções Que o nosso cãozinho Vai ficar bem Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Tá bom Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto